Não sei, meu bem, se agora é tarde pra voltar Se existe outro alguém no meu lugar Se aquele amor sincero não morrer Voltei, e agora para sempre vou ficar Pois foi o tempo que me fez pensar Que eu não sou ninguém sem seu amor Sem seu amor Não sei, meu bem, se agora é tarde pra voltar Se existe outro alguém no meu lugar Se aquele amor sincero não morrer Voltei, e agora para sempre vou ficar Pois foi o tempo que me fez pensar Que eu não sou ninguém sem seu amor Sem seu amor Vivi, todo esse tempo a procurar Alguém que me fizesse lhe esquecer Alguém que me fizesse não voltar Confesso meu amor pra que menti Jamais conseguiria lhe esquecer Eu sou completamente louco